Esse vírus, ele pode demorar quanto tempo para se manifestar? Isso depende, né? Pode variar de dois dias até 14 dias. Então, por isso que a gente pede esse isolamento das pessoas que tiveram fora do país, para que fiquem em isolamento. Antes era isolamento voluntário, agora a gente fala também de pessoas que estão com qualquer tipo de sintoma respiratório para ficar 14 dias fora do convívio social, justamente porque a gente não tem todas as respostas ainda a respeito da biologia desse vírus. Então, a gente acredita que em até 7 dias ele possa se manifestar, mas teve casos que foi até 14 dias. Então, por isso que a margem que a gente dá é viajou nos últimos 14 dias, ainda está em tempo de manifestar sintomas e, de repente, poder transmitir a doença. A falta de ar é o sintoma mais perigoso, né? O cansaço, né? Que pode ser traduzido dessa forma. É o sintoma mais perigoso, sim. Mas tem que ficar de olho também em outros sintomas, como febre muito alta, pressão que começa a cair ou mal-estar, uma fraqueza importante, também é sinal de alerta. Não deve demorar para procurar o serviço de saúde, porque pode já estar até sendo tarde. Evitar ir aos lugares que você não precisa estar, no momento que você não precisa estar. Tá certo? Procura ficar na sua casa a maior parte do tempo. Eu preciso ir trabalhar, ok, vai ao seu local de trabalho, mas não precisa ficar passeando, criando festas nesse momento, gerando movimentações desnecessárias.